Fala pessoal, altarelogiaria.com.br Hoje vou estar dando uma dica de como vocês limparem suas pratas Primeiramente você tem que ter a prata 0925 Que com o tempo ela empreteja E a gente vai estar explicando aqui como que você faz Para poder limpar ela com eficácia e de um modo fácil Então você tem que ter a prata logicamente Um papel alumínio, bicarbonato de sódio E um recipiente Então esses aqui são os ingredientes E água quente Agora a gente vai preparar aqui E vai mostrar para vocês como que faz a limpeza Você coloca o papel alumínio no recipiente No caso eu estou usando uma xícara, está vendo? Você vai colocar toda a prata suja lá dentro Para pegar o bicarbonato de sódio Vai jogar sobre a prata, está vendo? Agora você vai pegar água quente e vai jogar em cima da prata Você vai fechar E vai chacoalhar Até ela ficar bem limpa E a água tem que estar quente, tá pessoal? Está vendo que ela já começa a ficar bem branquinha mesmo Está vendo? Está vendo? O foco não está ficando muito bom Mas aqui já dá para você ter uma noção que ela fica bem branquinha Vou pôr a outra aqui, está vendo? Então um procedimento bem simples, bem rápido de limpar a sua prataria Você pode ver que a gente não gastou nem dois minutos, tá bom? Então essa aí é a dica do dia Quem quiser comprar a prataria também de excelente qualidade A gente vai deixar o link com as opções aqui na descrição do vídeo Se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreve e ativa o sininho Para ficar por dentro das novidades em primeira mão Obrigado a todos e até a próxima Obrigado a todos e até a próxima